Olá, eu sou o Mozuka e a partir de agora você confere as notícias mais acessadas do TV Foco aqui no Tá Sabendo. E vamos começar com a novela A Traição. Sim, a gente vai falar de José Loreto e Débora Nascimento que estão voltando, estão ensaiando ali uma... vão reatar, né, relacionamento. Porém, Débora Nascimento foi visto no lançamento de um filme no Rio de Janeiro e estava sem aliança. E quando cercada pelos jornalistas e questionada sobre o caso, né, sobre a separação e se estão voltando, ela disse que está tudo bem, que está tudo ótimo. Então tá bom, se ela falou, tá falado, né? Vamos falar também de Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos. O Carlos Alberto deu uma entrevista para o programa da RedeTV e disse que ele e Silvio Santos já brigaram feio. Sim, isso já faz muito tempo, mas eles chegaram a ficar há 10 anos sem se falar, tudo por conta de vaidade. O Carlos Alberto alegou que na época ele estava depressivo porque tinha acabado de perder o pai e a mãe com câncer e foi fazer alguns pedidos para Silvio Santos que não foram atendidos e aí eles quebraram a amizade. 10 anos se passaram e eles reataram com abraços e choros e pedidos de desculpa. Vamos falar de Anitta, porque essa também não pediu desculpa, quer dizer, pelo menos acredito que não pediu desculpa ainda, né? Porque ela tem um jeito de ser bem brava, né? Ariana brava. Anitta e Simária brigaram feio. Sim, isso foi contado na biografia escrita por Léo Dias, que já vai sair, já está à venda, mas o pessoal já está debulhando no livro e sabendo de todas as curiosidades sobre a artista. A curiosidade mais recente é que Nego do Borel esteve envolvido em uma das polêmicas com a cantora. Isso porque ele fez uma fofoca da Simária para a Anitta e nos bastidores do Multishow, as duas brigaram feio porque, segundo Nego do Borel, a Simária estava falando mal da Anitta e a Anitta não estava atendendo o WhatsApp da Simária. Olha só que confusão, gente. Bom, essa notícia e outras mais você encontra no site TV Foco, você segue a gente nas redes sociais e comente o vídeo aqui embaixo. Eu sou o Mozuka, até a próxima.